Olá, voltamos! O programa Pretaria, 19 horas e 50 minutos. Boa noite, gente! Aqui quem fala é a Jerusa, a Jerusa Bittencourt, que vocês já conhecem de todos os domingos, aqui do nosso programa Pretaria, tipo prata, porém preta. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, a Ana Tereza. Ana Tereza, Acadêmica de Psicologia na URGS, e vai estar conversando um pouquinho essa noite com a gente. Boa noite, Ana! Boa noite, Jerusa! Boa noite, pessoal! Bem-vinda! Obrigada! Ana, então, conta para a gente como é que é ser Acadêmica de Psicologia em uma das maiores universidades do Brasil, a maior do estado, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Como é que é essa sensação de ser uma Acadêmica de Psicologia na URGS? É uma sensação que é até inexplicável, porque, como tu falou, né, é uma grande universidade que carrega todo esse peso, em qualquer lugar carrega esse peso que só ela tem. Então, para mim, eu, Ana Tereza, isso é algo muito incrível, que me deixou muito feliz, me deixa ainda, e cada vez me deixa mais feliz ainda, sempre a mesma alegria de falar sobre isso. Então, é algo que me deixa muito animada. Ana, e conta para a gente quantos anos tu tem e onde tu estudava ano passado? Eu tenho 18 anos e eu fiz o ensino médio no Eupídio Ferreira Paz, uma escola aqui do lado de casa, é cinco minutinhos até ali. Então, eu fiz os três médios ali e formei ali mesmo e consegui passar no vestibular ano passado. Ana, e na verdade, tu, enquanto uma menina negra, né, tem 18 anos apenas, então tu saiu da escola e já entrou na universidade. Conta para a gente quem mais a tua família tem ensino superior, ou se tu é a primeira, como é que é essa relação familiar com a universidade? É algo bem novo, assim, para a gente aqui de casa, enquanto meus pais, é algo bem novo, porque eu tenho mais quatro irmãos, então somos cinco, e desses cinco eu sou a primeira que está ingressando na universidade, e ainda mais assim, que já terminou o ensino médio e já conseguiu o ingresso para a universidade, então eu sou a primeira daqui, estou carregando isso, espero que meu sobrinho, depois de mim, minha irmã, meu filho também consigam. E enquanto parentes do meu pai não tem ninguém ainda, e da minha mãe, tem só minha prima, uma única prima minha, que ela também fez na universidade, mas são bem poucos, para tu ver, somos muitos, mas são poucos que estão na universidade enquanto família. Então, por isso que eu ter conseguido eu estar hoje onde eu estou, é algo novo e surpreendente, o que deixa todos nós muito felizes. Tu falou agora do teu filho, então tu tem um filho, então conta para a gente quantos anos tem teu filho, como é que funciona essa tua organização, como é que funciona antes, quando tu estudava, ou tu teve bebê agora, conta para as pessoas, quantos anos tem teu filho? O meu filho, ele tem três anos, o nome dele é Taylor, o Taylor ele tem três anos, e eu ganhei por ele ter três anos, eu ganhei ele quando eu estava na transação do fundamental para o médio, então eu ganhei ele no começo do ano, e já segui nos estudos, eu não consegui parar, porque eu consegui me organizar com a ajuda da minha mãe e da minha irmã, então quando eu ia de manhã, elas estavam ali com ele, de tarde eu ficava, daí eu passava o resto do dia com ele, após que eu chegava à escola, foi assim até o segundo ano, porque no terceiro eu comecei o engajamento para passar no vestibular, então eu tive que começar a procurar cursinhos, procurar cursinhos, então eu procurei, procurei, e no meio do ano apareceu a luz da minha vida na escola, que é o Carolina de Jesus, um cursinho popular daqui de perto de casa, muito bom, que ajudou muito, muito para eu estar onde eu estou hoje, então a partir de julho do ano passado, eu tive que me reorganizar, porque eu tinha escola de manhã, eu tinha o Taylor, eu tinha um curso de informática, e daí de noite eu ainda tinha o, eu ainda teria o pré-vestibular, o cursinho popular no caso, né, então foi algo que eu tive que me reorganizar, no começo foi bem difícil, assim, porque o curso que eu escolhi para tentar, ele é bem difícil, ele é bem concorrido, então era algo que eu achei que eu não ia ir de primeira, mas foi, né, graças a Deus, mas foi de primeira, mas foi bem, no começo foi difícil, mas depois eu consegui pegar o foco, consegui pegar o jeito da coisa para ir numa boa, mas com a ajuda da minha mãe, da minha irmã, de todo mundo. Então, mesmo com um, tu tem um bebê, né, tem um menino de três anos, então isso é bem importante para as pessoas entenderem também que uma coisa é a oportunidade, né, tu tá contando que o cursinho pré-vestibular, né, o cursinho popular te ajudou, porque muitas vezes, e a tua família também, ajudar no cuidado com o teu filho, porque muitas vezes, especialmente por ser a mulher, né, muitas meninas que acabam sendo mães na adolescência, infelizmente, a gente sabe que a maioria não é, tu é a exceção, que consegue organizar a vida de uma forma que consiga acessar a universidade. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho da importância desses cursinhos populares, pré-vestibulares, como Carolina de Jesus, que tu contou, como é que o pessoal organiza esse cursinho, como é que faz para acessar esse cursinho, e agora, em tempos de pandemia, se tu tiver essas informações de como está funcionando o cursinho pré-vestibular Carolina de Jesus, até para que outros jovens, meninos e meninas que estejam nos assistindo, também possam estar procurando. O pessoal pode procurar depois a página no Instagram, lá do Carolina de Jesus, né, para estar compartilhando também essas informações. Fala para a gente, o que tu acha da importância desses cursinhos populares? Para mim, enquanto mulher negra e ainda mãe, tão jovem, foi uma, foi como eu falei ali, foi uma, foi uma luz para mim, porque ou tu paga, ou tu paga. É verdade. E dão esse salve, esse help de tu ter um ensino bom, tu ter uma força no ensino, porque o cursinho popular, ele é bom, sim, e no momento que tu tem mais essa força, mais esse gás aí para te ajudar, tu consegue ampliar o teu conhecimento e te preparar para uma prova, tipo a URGS, tipo a URGS, o cursinho popular, o Carolina de Jesus, ele é composto por os professores, a maioria deles, ou são da URGS ou passaram já pela URGS, o que é mais um, eu vou dizer um bônus, porque é literalmente um bônus, porque eles por estarem lá ou já terem passado, entendem como funcionam mais e te ajudam, não só a entrar, mas todo o processo de como fazer, o que ver, o que precisa ser feito para a gente poder seguir numa boa e tranquilos, eles estão ali, eles estavam ali, estão ainda comigo, me assessorando, então acredito que os outros cursinhos populares também são assim, nesse mesmo estilo de ajuda, porque uma pessoa que não teve, eu não estou desmerecendo o ensino público, mas que o ensino não é tão fortalecido como você tem. Ele não prepara para o vestibular, na verdade, né? Vamos ser sinceros, não é que tu está falando mal, tu está falando a verdade. Infelizmente, a gente sabe que o nosso ensino normal, regular, ele não prepara o jovem para fazer um vestibular do nível da URGS. É muito difícil, e tu está contando a tua experiência positiva a partir de um cursinho popular, né? É muito difícil um aluno da escola pública, um aluno da escola pública, que consiga acessar a universidade diretamente da escola, diretamente para o vestibular, sem ter uma ajuda, né? O pessoal da produção, só para avisar, a Ana diz que não está me ouvindo, mas eu acho importante esse teu relato, Ana, especialmente no que diz respeito à questão do cursinho pré-vestibular. Só que não existem, gente, acesso à universidade de outras formas que não sejam com esse reforço que o cursinho proporcionou, por exemplo, no caso da Ana. E a Ana tem mais essa questão, ela tem um filho de três anos, é uma mulher negra e periférica, a primeira da família dela, né? O pai e a mãe, esse exemplo que ela está dando em relação aos professores, também é importante dizer, né? Porque quando tu não tem pessoas ao teu redor, que já passaram por aquela experiência, é mais difícil, obviamente, né? Então, Ana, tu está me ouvindo agora? Eu acho que é bem fundamental isso que a Ana está trazendo. Eu acho que é bem fundamental isso que a Ana está trazendo. Eu acho que a Ana está trazendo. Oi, Ana. Oi, Ana. Oi, Ana. Gente, esse assunto sobre os negros e negras na universidade, ele é muito importante. A experiência da Ana, a experiência de vida da Ana, está me ouvindo, Ana? Estou. A experiência de vida da Ana, ela é muito parecida com a minha experiência de vida. A Ana contando a vivência dela, eu me lembro, eu fui aluna em Santa Cruz, Ana, e eu fui aluna do ProUni, eu fui cotista e fui bolsista do ProUni, porque na região onde eu morava, agora eu moro em Porto Alegre, mas eu morava no interior e não tinha universidade pública. O que a gente poderia acessar era a universidade privada através do ProUni. E tu contando da tua experiência, que tu tem um bebê. Eu também entrei na universidade e eu estava gestante quando entrei na universidade. Na verdade, em 2006, né? Minha filha nasceu em 2006. E isso que tu está contando do pré-vestibular, eu não fiz o pré-vestibular, mas eu tive ajuda. Eu tinha uma prima minha, e isso é muito interessante, né? Eu vi na tua história, né? Eu tinha uma prima que ela me doou, ela fez cursinho pré-vestibular. Então, ela ficou com todo aquele material do curso pré-vestibular. Eram cinco, seis livrões, assim. E ela me deu aqueles livros, e eu sempre li muito a minha vida inteira, né? Eu sempre conto que eu fui ter televisão na minha casa aos 12 anos, né? Várias razões. E aí, eu aprendi a gostar de ler, entendeu? Então, quando eu ganhei aqueles livros, eu me debrucei a ler muito. Então, eu passei, eu sou enfermeira, fiz enfermagem, né? Eram quatro vagas, passei em primeiro lugar com a bolsa do ProUni. Então, quando tu diz assim, ah, é muito difícil. É, realmente, é difícil. Mas, o que a gente precisa? E eu acho que isso que a gente tem que frisar para as pessoas. Tu é uma mulher negra, periférica, que tem um bebê. A gente precisa de oportunidade. Não nos falta inteligência, não nos falta capacidade. Isso que o cursinho proporcionou para a Ana, é muito importante dizer, gente. O cursinho, ele é uma oportunidade, não é? Como é que as pessoas fazem para acessar o cursinho, Ana? Hoje? Hoje, em tempos de pandemia, o cursinho, ele está com as aulas, ele está com as aulas paradas, mas já estão preparando um jeito de retomar as aulas agora. Mas, tem meios de ir atrás do cursinho, sim. Tem a página no Face. Tem a página no Face. E no Instagram também, né? No Instagram também tem. É que eu não tenho Instagram, então eu não sei muito disso. Mas tem. E se tu entrar em contato com eles, eles te retornam da melhor forma possível para tu entender como funciona, como é, te dando uma chance de participar do cursinho. De virar a Carolina. Tu estava falando antes dos professores, quando caiu o meu microfone, né? Mas, assim, como é que funciona a organização do curso? Quais as disciplinas? O que que normalmente eles oferecem? Como é que funcionou para ti? Porque tu disse que daí tu fazia de noite. É de noite só o cursinho pré-vestibular? Como é que funciona? Enquanto eu estudava, era só de noite, mas... Sempre teve esse estilo de só de noite para combinar o horário de todo mundo que trabalha ali. Para não ficar ruim para ninguém. Sempre foi só de noite. Às sete, às dez, com um intervalo ali entre as oito. E tem todas as matérias que tu precisa para tu poder... Para tu poder ter um conhecimento, uma base boa para o vestibular. Preparatório para o vestibular. Tem as linguagens também, os idiomas, que é uma força na hora de tu fazer... Olha o cursinho aí. Também é uma força na hora de tu for escolher lá o teu idioma para tu fazer. E o ensino é ótimo, muita coisa. Eu aprendi graças ao cursinho. Então, eu super recomendo. Eles veem o... Como é que eu posso falar? Eles ajudam. Eles se organizam para te ajudar. Até na hora de tu pedir o benefício da isenção. Tu tem ajuda até nessa hora, sabe? É bem popular mesmo. O Fajuz é o nome, sabe? É bem popular. É bem todo mundo se ajudando. Ajudando quem precisa. Ajudando no que precisa. Ninguém fica desatendido ali, sabe? Então, foi algo que me caiu como uma luva. Porque, como tu falou, que eu precisava era de oportunidade para poder mostrar algo que eu sei. Ou aprender algo que eu preciso aprender. E foi isso que eles me deram. A oportunidade. E como é que foi a escolha para o curso de psicologia, né? Porque, bom, tu vem, assim, e aí, ah, vou fazer psicologia. Como foi essa escolha para ti, assim? Eu acho que a Ana caiu, mas eu acho que é importante dizer, gente, é muito bom, assim, ouvir uma história como essa da Ana. E a gente se dá conta, né? De que a juventude negra, ela só vai acessar esses espaços como a universidade, a partir do momento que a gente tiver política pública que garanta isso. E a organização da sociedade civil nesse momento, né? Eu acho que o fato da criação das cotas raciais e das cotas para aluno de escola pública foi fundamental para ampliar o acesso, né? A exemplo da própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quando a gente olhava os estudantes antes das cotas, né? O que a gente via era um perfil que não combinava justamente com a maioria que estudou na escola pública, né? Então, a gente sabe que isso tinha uma influência direta, assim, e agora, com a questão das cotas, para o aluno da escola pública, e além de negros e negras, a gente consegue ampliar ainda mais, né, esse acesso. Então, é muito fundamental isso, assim. E por que eu falo das políticas públicas? Porque, há uma semana atrás, o presidente Jair Bolsonaro derrubou, mas isso já foi revertido, né? Ele tentou acabar com a cota racial no ensino superior na pós-graduação. Então, assim, pouco interessa que negros e negras entrem na universidade. A gente conseguiu ampliar um pouco o percentual de negros e negras, né? Na universidade. E aí, os negros e negras estão se formando e estão indo para o mestrado e para o doutorado. Então, qual é a visão desse governo neofascista do Bolsonaro, né? Infelizmente, ele tenta, com legislação infraconstitucional, né, derrubar as cotas raciais no ensino superior na pós-graduação. E aí, como a STF já disse que cota racial é constitucional, né, ele perde essa batalha, uma vitória para o ensino superior na pós-graduação. Eu, por exemplo, sou uma aluna no mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas eu faço um mestrado onde boa parte dos meus colegas são negros e negras. Talvez pela área que a gente escolheu, que é de saúde coletiva, né? Mas tem outros mestrados e outros doutorados onde o percentual de negros e negras é baixíssimo, né? É, baixíssimo. Então, assim, a gente está num momento de abertura de portas, não de fechar portas, né? A experiência da Ana, que a Ana traz, do pré-vestibular popular. O pré-vestibular popular, ele vem suprir uma falha do Estado. Ele vem para tampar, ou, na verdade, para diminuir a iniquidade que a gente tem de uma escola pública para uma escola privada. Quando a gente se dá conta que o aluno da escola pública precisa estudar de manhã, precisa organizar a vida para estar de noite num pré-vestibular, eu acho que é justamente a gente se dá conta da iniquidade que existe no ensino. Essa iniquidade, ela tem uma razão. Por que se sucateia a escola? Porque a escola é um lugar potente, a escola é um lugar que promove a igualdade, a escola é um lugar onde a gente pode equiparar uma criança branca de uma criança negra, a gente pode estar forjando os novos enfermeiros, vou usar a minha profissão, engenheiros, engenheiras, médicos e médicas, né? A gente pode estar formando os advogados e advogadas do nosso país, e aí a questão da cor, ela se torna, ela se tornaria apenas um detalhe, quando na verdade a gente sabe que não, a maioria das crianças que infelizmente não consegue concluir a escola pública, né? Daí é concluir a escola mesmo, é fazer o que a Ana fez, é chegar no terceiro ano, entendeu? A gente sabe que são as crianças não brancas, e aí a gente precisa dessa oportunidade. O Cursinho Popular Carolina de Jesus está escrevendo aqui para a gente que vai lançar um edital emergencial em breve, só curtir a página para mais informações. Então fica a dica aí para o pessoal, acessem a página Cursinho Popular Carolina de Jesus, que é o cursinho que a Ana fez. A Ana fez, e eu estou esperando a Ana voltar para a gente poder dizer para o pessoal, aonde são as aulas, Ana? Gostaria que tu contasse para o pessoal onde são as aulas. Eu moro aqui na Lomba do Pinheiro, gente, e aqui na Lomba tem o pré-vestibular popular Quilomba, Quilomba. O Quilomba é parecido com Carolina. Ana, quando tu conseguir entrar, conta para a gente aonde são as aulas, aonde são as aulas do Carolina? O endereço certinho eu não sei, porque eu não tenho cabeça para isso. O endereço certinho eu não sei, porque eu não tenho cabeça para isso. O endereço certinho eu não sei, porque eu não tenho cabeça para o pessoal. O endereço certinho eu não sei, porque eu não tenho cabeça para o pessoal. Ana? Oi, consegue me ouvir agora? Sim, sim. Tu entrou pela política de cotas, Ana? Sim, sim. Aqui o cursinho popular de Jesus está botando, fica no ponto de cultura Quilombo do Sopapo, Avenida Capivari 602. Estão repetindo, fica no ponto de cultura Quilombo do Sopapo, Avenida Capivari 602. Acho que é bem importante para o pessoal que mora ali na região poder acessar. O que é legal, assim, quem está no ensino médio, não só no terceiro ano necessariamente, no segundo, no primeiro, né? O pessoal vê nas suas regiões. Eu até compartilhei no meu Instagram antes o post do cursinho popular Carolina em defesa do ADNEM. E aí, no fim, tem ali todos os pré-vestibulares populares aqui de Porto Alegre. Então, o pessoal pode também estar olhando na página do Instagram do cursinho Carolina de Jesus. E eu acho que é importante o pessoal se inteirar dessas informações. Em relação ao ADNEM, tu quer dar a tua opinião, Ana? Eu acho que a minha opinião é igual a de muitos dos estudantes, não só estudantes, mas igual a de muitos dos brasileiros, porque é necessário, esse ADNEM é necessário, porque o momento que a gente está vivendo, ninguém está conseguindo focar para uma prova, por mais que seja no final do ano, ninguém está com cabeça para isso, olha tudo o que está acontecendo, não é hora de... ninguém consegue parar e estudar agora. Então, o ADNEM, ele é mais que necessário para todos os jovens, para todo mundo, que até para os professores também, porque de uma forma ou outra, isso reflete neles também, acaba refletindo em todo mundo esse lance que está acontecendo aí pelo mundo, não só no país, mas pelo mundo. Então, o ADNEM, ele é super necessário para as pessoas poderem, para os estudantes, nem todo mundo tem a mesma condição de manter um estudo bom em casa. Já não tinha antes que era presencial e agora em casa, as coisas dificultam muito mais. Tem gente que só tem acesso ao estudo, ao ensino na escola, e em casa não tinha isso. Então, quando a gente não adia o ADNEM, a gente está tirando a oportunidade de um monte de gente que não tem essa estrutura para manter as coisas em casa, para conseguir se focar em casa. Então, por isso que o ADNEM, ele é super necessário. Se eu estivesse estudando, se eu estivesse no terceiro ano ainda, ou não estivesse no terceiro ano, mas estivesse estudando e precisasse passar, eu seria uma das pessoas que precisaria do ADNEM urgentemente, porque eu, Ana Tereza, não tenho condições de manter um ensino em casa. Não só por eu ter o Taylor, por eu ter uma rotina aqui em casa, mas pelas condições, pela estrutura em si. Então, e existem muitas outras, Ana Tereza, existe, é o que mais existe no Brasil. Então, quando a gente não tira o ADNEM, a gente está pegando com um monte de ADNEM, um monte de pessoa. Sim. Por isso que o ADNEM é importante. Deixa eu te fazer uma pergunta agora sobre a URGS, tá? Não sei se o pessoal está sabendo, mas a gente sabe que está rolando aí uma tentativa de retomada das aulas. Antes eu te perguntei se tu estava tendo a aula, tu me disse que não. Mas o governo federal, e aí eu digo assim, governo federal, Ministério da Educação, Bolsonaro, né? Porque as pessoas entendam do que a gente está falando, né? Tem uma proposta de que seja distribuído tablets, tablets, né? Aliás, R$300 para compra de tablets para os alunos, para os alunos que não têm acesso. E aí agora tu falou uma coisa importante, né? Tu está com o celular, por exemplo, falando aqui comigo, fazendo a live. Ok. Isso é uma coisa. Outra coisa é tu ter aula em casa. Então, é uma coisa completamente diferente. E em tempos de pandemia, assim, a gente é contra a aglomeração, a gente quer que as pessoas se protejam, né? E o que que tu acha desse movimento? Porque, assim, também não muda muito, né? Essa tua colocação, acho que, tanto do pré-vestibular, como da aula na universidade também, entra a questão de estrutura de internet mesmo, entra outras coisas. Como é que tu vê isso, assim? Tu acha que isso vai dar certo? Que isso vai atingir 100% o objetivo, que é que as pessoas realmente voltem a estudar e consigam, pelo menos, seu ano letivo? E aí eu trago, né, esse questionamento, já deixando a batata quente na tua mão, porque eu acho que a gente tem que refletir, assim, a própria questão do Eduardo Leite, né? Fazendo um paralelo. Que pensou em retomar as aulas também na escola estadual. Qual é a tua visão sobre isso, assim? Será que vale a pena botar essas vidas em risco? Ou será que essa estrutura que eles estão propondo vai dar conta para o pessoal poder estudar em casa? O que que tu acha disso? Eu acho que, eu, Ana Tereza, acho que, para mim, vai ser muito difícil, enquanto eu, enquanto estudante de psicologia na URGS, eu acho que mesmo com essa ajuda, vamos dizer, ajuda, né, porque 360 é da URGS, dizer, é pouco para tu adquirir algo, para tu pagar uma parcela de algo, algo bom que tu consiga te manter ativo nas aulas, ativo no EAD, com 100% de funcionalidade. Eu acho difícil. Já vi um tablet de 360? Já vi um tablet de 360? Não tem. Não tem, nem parcela. Começa por aí, né? Começa por aí, né? É, a gente começa nesse ponto, porque já é difícil tu achar uma coisa boa. por um bom preço. Daí, isso não vai ajudar. Não é uma ajuda, não é a ajuda necessária que precisa, sabe? Não é totalmente... O que que eu ia falar aqui? Como é que eu posso dizer? Não é o suficiente, na verdade, né? É, exato. Não é o suficiente para tu poder adquirir, tu ir atrás de algo, algo de qualidade, que tu consiga te... Ah, não, ó, comprei isso daqui, é bom, eu vou conseguir. Não vai ter tempo ruim que vai me tirar isso. Não. Não, não é... Não tem para isso, sabe? Se conseguir, vai ser algo de médio para baixa, muito baixa qualidade, o que vai, talvez, até te atrapalhar mais do que te ajudar. Porque no momento que tu te compromete, que tu adquiriu algo, que tu está dizendo que vai te ajudar e aquilo não te ajuda, o problema vai ser teu, vai ser da pessoa, né? Porque se tu comprou algo, comprou... tu vai ter que te virar... Porque tu que comprou, tu que adquiriu isso. Entende? Tu não pegando, tu te ferra, tu pegando, tu te ferra também. Então, é algo que tem que cruzar os dedinhos e jogar para o tempo. Ah, é bem isso, assim, né? Mas tu acha que vai... Que a gente deveria voltar até a aula presencial? O que que tu está vendo em relação ao estado mesmo, que o Eduardo Leite até tentou? Tu acha que em agosto a gente já vai estar em condição de ter aula presencial? Eu acredito que não, porque cada vez está pior, então... Cada vez... Agora já está pior, e está cada vez pior, até agosto já vai estar pior do pior do pior que já está. Então... Então eu acho que não é uma boa voltar. Eu duvido muito que em agosto as coisas estejam boas. Eu duvido. Se estiverem boas para... Para um possível... Para um possível... Para um possível... Um retorno de aulas com toda a proteção... Toda... Ai, eu até esqueci a palavra. Todo o engajamento... A estrutura, sim, sim. Toda a estrutura, o engajamento para dar certo o distanciamento, os equipamentos corretos. Mas é algo que tu sabe que não é possível. Não foi possível até agora, não vai ser possível até agosto. Infelizmente, infelizmente, tá? Antes da pandemia... Antes... A gente já estava socateada. Né? Eu sou mãe... Eu sou mãe de uma aluna de escola estadual. Né? E eu fui chamada no início do ano para uma reunião. Eu falo isso porque isso é verdadeiro, assim. Para a gente decidir, nós pais, decidir se a funcionária da limpeza ia fazer a merenda ou ia limpar a escola. Né? Então, tu imagina agora que tem que ficar passando álcool o tempo todo, que não pode ter o bebedor de uso coletivo, que todo mundo tem que estar de máscara, né? Que tem que estar limpando o tempo todo, tudo. Então, tu imagina, se antes da pandemia a nossa estrutura já era precária, quando a gente para e pensa, né? Os governantes falam, ah, a gente está fazendo tudo para combater o vírus. Tudo exatamente o quê, né? Infelizmente, a gente não consegue ter essa sensação de segurança em relação ao que vem sendo feito, né? A própria questão da ampliação, vou dar um exemplo, ampliação de leitos, a gente sabe que foi muito devagar, que tudo aconteceu. E a escola e a universidade, infelizmente, elas são locais de aglomeração, né? Elas são locais onde se reúne multidão, reúne multidões de pessoas, né? O que é uma sala de aula, né? 20, 30, 40 alunos, né? Então, é muito complicado e eu acho até que seria uma irresponsabilidade, seria uma irresponsabilidade voltar às aulas na dimensão que a pandemia tomou no nosso estado, né? Aqui em Porto Alegre também, então, acho que seria muita irresponsabilidade. Mas, Ana, eu gostaria que tu contasse um pouquinho para nós e daí direcionando um pouco, né, a questão da pauta racial. Por que que eu falo da pauta racial, né, gente? Porque a pauta racial, ela diz respeito também ao que, mesmo quando a gente não fala, é visível, né? Mesmo quando a gente não diz, eu não preciso dizer que eu sou uma mulher negra, né? A gente fala sem palavras, né? Tá na minha cor, tá na minha... meu formato de... dos meus órgãos, da minha boca, do meu nariz, né? E aí, a gente tem coisas que a gente não precisa contar, as pessoas já vêem na nossa cara, né? E aí, eu gostaria, Ana, dentro do possível, quando tu conseguir falar para a gente sobre essa pauta e a universidade, assim. Especialmente porque a gente vinha falando de cotas raciais antes, né? E as cotas raciais, para quem não sabe, elas ajudaram a colorir a universidade. A pauta racial, ela é fundamental em todos os níveis, mas em relação à universidade, ela traz um empoderamento diferencial para a pessoa negra, ela traz um... um conteúdo, ela traz um... eu vou usar a expressão poder, né? E aí, para a pessoa negra. diferente. Ana, assim que tu quiser, tu pode falar. Eu vou deixar a Ana falar, gente.